2 dias vamos lá cruzar A vida são 2 dias vamos lá cruzar Para que sofrer, para que chorar A vida são 2 dias vamos lá cruzar Para que sofrer, para que chorar A vida são 2 dias vamos lá cruzar A vida são 2 dias vamos lá cruzar Tudo é contigo Vamos lá cruzar Vamos lá cruzar Vamos lá cruzar Para que sofrer, para que chorar A vida são 2 dias vamos lá cruzar Para que sofrer, para que chorar A vida são 2 dias vamos lá cruzar